Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como deixar o seu bloco de concreto impermeável. Como vocês sabem, eu vou construir uma casa aqui do zero usando esses blocos de concreto ou bloco de cimento como é mais conhecido. O maior problema de quem constrói com esses blocos é justamente a umidade, porque esse bloco é poroso. Por mais que essa massa aqui seja vibrada, ele continua poroso e aí a umidade entra com mais facilidade. Tipo, quando chove, com certeza, esses blocos vão ficar tudo úmido. Então, o que é que eu vou usar para eliminar essa umidade aqui no bloco? Eu vou estar usando o impermeabilizante Rebotec misturado com cimento. Porque aqui é o seguinte, quando a gente coloca qualquer líquido aqui em cima do bloco, esse líquido vai ser sugado pelo concreto. Então, quando a gente passa a nata de cimento com o produto, o bloco também vai absorver o cimento junto com o produto. Então, isso aí já vai fazer com que ele fique com uma camada grossa de impermeabilizante. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Aqui eu vou passar água para você ver como ele absorve rápido. Ó. Aqui, ó. Está vendo? Não dá nem tempo de pincelar que ele já absorveu. Se a gente colocar o produto aqui em cima do bloco, ele também vai absorver o produto para dentro da massa. Então, vai tornar esse bloco impermeável. Eu posso até deixar ele na chuva, sem reboco, que a água não vai entrar. Um exemplo está aqui, ó. Ó. Isso aqui eu coloquei o Rebotec. Olha isso. Aqui eu já pincelei o Rebotec. Ó. Está vendo? Ele não absorve água. Agora, imagine isso aqui na parede com um bloco em pé. Vamos deixar assim para você ver que essa água aqui não vai ser absorvida. O mesmo bloco aqui, ó. Eu fiz uma parte com o Rebotec e cimento e a outra parte está só o cimento sem o produto. Olha o que acontece. Aqui, ó. Está com o produto ali não. Automaticamente a água escorre e aqui o bloco já absorve. Olha isso. Então, como é que a gente vai fazer essa mistura? Eu fiz aqui uma mistura pequena porque eu só vou fazer a demonstração nesse bloco aqui. Quando você for usar aí na sua obra para deixar o seu bloco impermeável, basta você usar 4 kg de Rebotec para um saco de cimento de 50 kg. Cimento e Rebotec. Você vai pincelar, ó. O produto Como eu falei, quando a gente passa aqui, ó. O bloco já está absorvendo tudo. Está vendo aí? Ó. Vamos dar uma de mão assim. Quando eu for passar na parede, eu vou estar passando com uma brocha grande, né? Aqui eu estou passando com uma trincha só para você ver como é que é feito esse serviço. Então, se você fez sua casa aí com bloco de cimento e fica entrando umidade aí para dentro da sua casa, basta você fazer isso aqui que eu estou mostrando. Ó. Agora dá outra de mão cruzada. Se você ver aqui, ó. A água continua no mesmo canto. Está vendo? Ela não absorve. Daqui a pouco eu vou tirar a teima porque alguma pessoa pode pensar que esse bloco foi feito com o produto em toda a massa. E não foi. Foi só pincelado. Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Então, aqui, ó. A de mão cruzada. E daqui a pouco eu já vou jogar água aqui em cima do produto ainda mole para você ver que não vai puxar água. Aqui, ó. Como eu falei só foi passado ó o produto aqui em mãos cruzadas. Está vendo aí que a água some aqui, ó. Olha isso. Rapidão. Rapidão a água some. Está vendo? Olha aqui. Ainda está aquela água que eu coloquei desde o começo. Agora, esse bloco aqui está todo impermeável. Não. Eu só pincelei reboteque e cimento nele. Vou virar o lado aqui, ó. Para você ver. É o mesmo bloco. E aqui eu vou colocar água e ela vai infiltrar toda. Olha isso. Ó. Já infiltrou. Está vendo? Ó. Então, esse bloco aqui foi feito com areia e cimento. Pó de pedra, né? Areia e cimento. Depois que passa o produto fica assim. Então, eu vou usar nessa casa que eu estou fazendo, tá? Para você ver. Ó. Aqui ainda está úmido. pelo certo aqui, eu tenho que deixar secar. Mas se eu jogar água aqui em cima, ele já não absorve mais. Vê isso? Ó. Água já está descendo. Imagina isso aqui depois de seco. Agora, você pode estar pensando aí, se eu passar o reboteque com cimento no bloco, eu posso pintar? Sim, você pode pintar, porque esse produto ele vai deixar a umidade penetrar para poder fixar a cerâmica ou tinta que você for usar aí na sua obra. Aqui na nossa obra, eu vou usar todos os blocos estruturais e vou fazer isso aqui que vocês estão vendo em toda a obra pela parte de fora, que a nossa obra pela parte de fora não vai ser rebocada. Vai ser só colocado os blocos aparentes e vai ser pintado. isso aí eu vou mostrar passo a passo e os resultados aqui na nossa obra. Beleza? Então é isso aí. Está querendo fazer impermeabilização na sua obra que te dê garantia? Usa reboteque. Valeu? Forte abraço. Fica na paz. tchau, 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 tchau